E agora? Vocês me escutam? Então, maravilha! Vamos embora com tudo. Bom, primeiramente, é um prazer imenso estar aqui nesse palco, nesse evento que já foi marcado e remarcado muitas aventuras, mas hoje a gente está aqui. Eu me chamo Manu do B e hoje a gente vai falar sobre economias sustentáveis, um tema pelo qual eu sou apaixonada e eu espero que vocês se apaixonem junto comigo. Queria começar com a aventura. Um delay, um delay, um delay. Vai passar, vai passar. Agora. Bom, eu sou CEO da Power, a gente atua diretamente com o desenvolvimento de negócios de mulheres conectadas com a azenda do ISG. A gente nasce em Recife, no Porto Digital. Fomos aceleradas pelo Future of E-mail e pelo Founder Institute. Já estivemos no Web Summit por duas vezes. Somos parceiros do Sebrae, estamos com a Prefeitura de Recife e eu tenho uma vida dupla que eu amo, que é com a Bumit, um método de mentorias para empresárias e empresárias. E aí, o que a gente vai conversar sobre hoje? Ó, ele agora animou. Por que falar sobre economias sustentáveis, falar sobre agenda ISG é tão importante? Bom, primeiramente eu vou trazer para vocês uma pesquisa do Google. Em 2021, ali na saída da pandemia, o Google pergunta para os consumidores, e aí, como é que vai ser o teu processo de compra prós, pós-pandemia, né? 28% sinalizaram que iriam dar preferências a comprar produtos de marcas sustentáveis. Tomando como base esse olhar, a gente entende que um terço da população do Brasil, com capacidade financeira, decidiu e decide comprar de marcas que estão conectadas com a sustentabilidade. Partindo disso, se eu sou um empreendedor, se eu quero ser uma empreendedora, se eu já sou ou não, eu preciso entender que ter responsabilidade social já não é mais uma opção, mas sim uma obrigatoriedade. Então, como é que a gente pode pensar em um negócio que é pequeno, que é médio, começar a ter essa agenda? E aí eu trago essa frase do Sandro Benelli, que eu adoro, ele é o CEO da Saraiva, e ele transmite nessa frase o sentimento da maioria dos empreendedores, que é, muitas vezes, o pequeno e o médio acham que ter uma agenda ESG ou começar a pensar sobre isso é caro e difícil e que, muitas vezes, não é para ele. Tomando como base esse olhar, ele muitas vezes se limita e acaba esperando o dia que o negócio dele vai ser imenso e que, por isso, ele vai estar pronto para praticar essa agenda. Mas o que a gente vai falar hoje é que a gente pode começar desde o dia 1 e a gente vai trazer casos reais sobre isso. As economias sustentáveis, assim elas são chamadas, por quê? Além de elas terem o cliente no centro do processo, elas buscam trazer bem-estar, reformular a vida, refazer reflexões, gerar saúde e fazer com que esse cliente escolha mais e melhor, não só para si, mas como para o ambiente. Por isso que ela vai se expandindo desde 2000 e, é, desde 2000 a gente pode falar, então são mais ou menos 20 anos que a gente fala de uma forma mais sustentável sobre o assunto e a gente tem três agendas que são possíveis de colocar sustentabilidade nessa pauta. Bom, primeiro eu devo dizer que tudo, né, que se conecta com esse SD ou ASG tem cada letrinha dessa um significado específico. E quais são, né, esses significados? Bom, vou começar com o E, que aqui no Brasil poderia ser o A. O E é o Environmental ou Ambiental. E a agenda é que a gente começa a pensar sobre o quê? Sobre ações ambientais, sobre reciclagem, sobre processo, sobre produção, sobre biodiversidade, sobre escolha de insumos. Tem tudo que está ligado, aquilo que está ligado diretamente ao ambiente e que eu repenso no meu processo para garantir que ele seja mais sustentável. Quando a gente pensa na letrinha S, a gente está falando do social, que seria o social, que são as ações que as empresas também podem fazer com o caráter de tratar diretamente do social. As comunidades em volta às empresas, os programas de desenvolvimento, os programas de trainee, jovem aprendiz, carreiras voltadas para a diversidade, inclusão de gênero, de etnia, de orientação. São todas as ações que eu, como empresa, posso ter ligado às pessoas. E eu ainda tenho o G, que está ligado à parte de indicadores. E como é que eu garanto que as ações ambientais, que as ações sociais estão gerando transformação para dentro da empresa e para fora da empresa? Tomando como base o seguinte olhar, meu passador, maravilha. A tecnologia acaba sendo uma ferramenta importante para fazer tudo isso acontecer. Mas eu devo trazer que existem técnicas e ferramentas que apoiem esse processo também. Eu sempre digo que a tecnologia é o meio, mas o que transforma são as formas como a gente conduz. E para isso existem as economias criativas. A economia criativa é o movimento que eu tenho de pensar uma nova forma de fazer algo que já é feito. Necessariamente não precisa ser algo novo. Eu posso inovar no processo, numa etapa, numa técnica, pensar uma forma de fazer mais rápido, mais diretivo, mais assertivo. A economia criativa, ela já é uma economia tão forte que ela vai movimentar, ela já movimentou mais de 300 bilhões nesses últimos anos. E ela vem numa crescente, se tornando uma nova forma, um novo mindset de negócio. Quando eu penso na economia circular, eu olho para um cenário de como é que eu posso aumentar a vida útil de um produto. Deixa eu contar para vocês, eu estou usando um brinco que é feito de cerâmica. Essa empreendedora trabalhava com acrílico. E ela falou, nossa, isso me incomoda tanto, porque o acrílico muitas vezes não tem uma vida útil prolongada e a gente tem dificuldade de reutilizar. Mas já a cerâmica, eu posso pensar sobre formas. A economia circular é a forma de a gente pensar, como é que eu posso criar algo novo sem necessariamente ter um insumo novo para isso. A economia circular também está em abundância no mundo. E a gente tem aí um grande caminho pela frente. Apenas 9% do olhar da economia circular no mundo é feito. Ou seja, 91% das possibilidades ainda não acontece. Então, a gente entende que a economia circular, ela se fortaleceu durante a pandemia, mas que ela tem aí um grande ganho para ter. E temos a economia colaborativa, que é o caminho que a gente tem para quê? Para pensar como é que a gente pode compartilhar. Quem aqui conhece uma loja colaborativa? Quem já ouviu falar? Uma loja que é feita por várias marcas e não apenas por uma. Se eu quero ter um espaço para vender, será que eu preciso ter esse espaço sozinha? Não necessariamente. A economia colaborativa, ela prevê você compartilhar espaços, ideias, processos e garantir que você possa, em vez de ter um único, compartilhar o custo e o processo com outras pessoas. Ela já está em franco crescimento e a gente pode considerar o Airbnb como uma forma de economia colaborativa. Até 2025, ela vai movimentar mais de 335 bilhões. Então, em vez de a gente ter uma única informação, um único produto, um único insumo na mão, ele será compartilhado e com isso gerará crescimento para todos, possibilitando, inclusive, o acesso para aqueles que normalmente não poderiam. E como é que tudo isso é importante para a gente que já é empreendedor, que já é empreendedora, que está pensando em empreender? Pensar sobre essas categorias é entender que você já entra no mercado com uma vantagem competitiva. Por quê? O investimento em ESG só cresce. Se a gente pensar puramente economicamente, a gente cresceu mais com a carteira do ESG do que empresas tradicionais no último ano. Então, pensar em sustentabilidade não é só fofo, ele é necessário e rentável. E como é que a gente pode pensar e colocar em prática agora? Que empresas já estão pensando sobre isso e já estão gerando essa transformação? Vou trazer para vocês alguns cases de empresas que a gente conhece e alguns cases da Power também. Vamos falar da Ambipá. Eu sou apaixonada pela Ambipá. Inclusive, minha besta, que está aqui na plateia, me levou para conhecer a loja daqui de São Paulo. Vocês perceberam pelo sotaque que eu sou de Recife, né? Com certeza. E aí, eu cheguei na loja e simplesmente queria levar a loja para a minha casa. E a primeira pergunta que eu fiz para ela foi, Conecte, vocês vão para o Nordeste, gata? A Ambipá, ela trabalha dentro da cultura dela, a economia circular. E hoje, ela é uma referência no Brasil. Ela fala uma palavra tão simples. A gente transforma luxo, aliás, lixo em inovação. E fazemos o luxo com o simples. É uma forma diferente de a gente pensar tecidos, processos, projetos. Ela está se tornando uma grande pioneira. Hoje, não temos pareia, como se diz lá no Nordeste, para a Ambipá. Ela ainda está ocupando essa dianteira, sendo avant-garde. Queremos que outras empresas também venham caminhar com esse olhar. Temos aí o grupo Panticário. Um grupo que se tornou imenso, né? E que acopla outras marcas, como a Eldora, a Natura. E dentro deles, eles começaram a pensar. Cara, a gente produz muito plástico. É plástico na embalagem, na sacola, na tampinha, até no lacre. E existe um selo fantástico, chamado Eu Reciclo. Como é que o selo funciona? Você assina como se fosse uma assinatura do Netflix. E o selo, ele faz o processo de reciclagem dentro das áreas, diminuindo o impacto do plástico. É como se você pagasse para que esse processo ambiental fosse fortalecido. Lógico que esse não é o caminho focado ou único que deve se tomar. A Boticário já está começando a olhar para a logística reversa. Ela quer usar os seus pontos de vendas para pensar sobre o quê? Sobre como eu posso devolver uma embalagem sem precisar descartar. E aí o processo consegue ter uma cadeia completa. Ela tem o selo, ela tem o processo de receber novamente aquela embalagem e de reutilizar. Então, ela pratica dentro desse olhar a economia circular e criativa dentro do mesmo projeto. Quando eu olho para a Power, queria compartilhar com vocês um projeto que a gente está tocando com a Prefeitura do Recife e com o UK Tech Hub, que é um braço do consulado britânico aqui no Brasil. E o foco é um programa de desenvolvimento de empreendedorismo para mulheres moradoras de periferia. Ali a gente vai trabalhar com as mulheres que literalmente estão fazendo a diferença nas suas casas. Esse projeto rolou como um prototipagem no ano passado. E próximo ano, 2023, ele vem para atender 1.500 mulheres lá em Recife. Então, literalmente, a gente está indo para quem mais precisa. O coração fica transbordando de felicidade. Temos também uma atuação junto com o Porto Digital e a Prefeitura. Quando a gente olha para o programa de embarque digital. Lá em Recife, esse programa, ele traz o acesso a alunos que vieram de escolas públicas a ter acesso gratuito a uma graduação em tecnologia. A gente vai ter mais de 2.500 alunos formados. E aí, o que é que é importante? Não basta ser apenas para alunos de escolas públicas. As mulheres têm preferência na entrada. Temos aí um grande acesso de pessoas trans e de pessoas com orientação sexual diversa. Lá é um lugar de pluralidade. E a gente garante que essa formação também faça com que os meninos saibam que no futuro eles vão ter líderes, mulheres, pessoas diferentes deles. E eles estão sendo preparados para lidar com esses desafios também. Mas eu também queria trazer esse caso da René. A René comprou um brechó virtual chamado Repassa. Vocês conhecem? O Repassa, ele nasceu pequenininho e ele é um monstro agora. Você pede uma sacola, chega na sua casa, você enche essa sacola de peças, ela vende e cai o dinheiro na sua conta, mas melhor do que isso, você pode escolher investir esse dinheiro em um projeto, em uma causa que se conecta com você. E aí a René, olhando para isso, fez ir lá e comprou o Repassa. Por quê? Qual é o projeto da René? Você comprou uma roupa na René e você não quer mais. Em vez de você jogar fora ou descartar, ele quer que vá para o Repassa e lá você possa vender ou ajudar um projeto. Essa cadeia faz o quê? Principalmente essa moda fast fashion, que não é a minha escolha de compra, mas ainda é de algumas pessoas, a gente possa começar a pensar o que fazer com ela. E a René está querendo se antecipar a esse processo. Mas eu não queria só trazer big cases, eu queria trazer empreendedoras bem pequenininhas. Olha para essa. A Serpentina Modifolia é uma empreendedora de Recife que trabalha com moda autoral. Todo descarte dela de tecido vai para uma ONG, se transforma em uma ecobag e vira dinheiro para aquela ONG. Então, em vez de ela descartar o tecido, o tecido, a sobra, vira dinheiro para outros projetos. E ela é bem pequenininha. Eu tenho também a Róssia, uma geóloga que trabalha com acessórios de pedra e que ela foi a primeira pequena empresa de Recife a receber o selo Carbono Zero. Ela é uma empresa Carbono Zero e a Róssia tem um ano e meio, dois anos de vida. É uma bebê, mas que teve coragem de ir lá e se certificar. Tem também Gabi Fonseca, que é uma marca de acessórios, que ela compra tecidos de lojas de couro que são descartados. Ela compra e cria sapatos e bolsas a partir disso, com o olhar do designer. Pessoas, são peças únicas, fantásticas, feitas com retalhos de couro que seriam descartados. Temos também a Fernanda Torquei, de Belo Horizonte, que também compra das indústrias toda a resina que seria descartada e também transforma em acessórios com o designer. As peças delas são verdadeiras joias. Quando você olha, você não acredita que aquilo seria lixo. E a gente ainda tem Jana Favoreto, de Londrina, que trabalha também com upcycle. Ela trabalha com alumínio. Quando os alumínios vão ser descartados nas grandes indústrias, ela compra e também transforma em acessórios únicos. Nenhum desses negócios são imensos, milionários. Obrigada. E nem são negócios que faturam milhões. Mas elas, já hoje, desde o dia 1, plantaram a semente e disseram, eu quero fazer a diferença. Com esse olhar, eu queria dizer para vocês, eu estou lendo um livro que eu estou apaixonada, hashtag Fica a Dica, lançado faz 60 dias, chamado Impacto Positivo. E logo no prefácio desse livro, o autor, que é o Paul Polman, e o Paul Polman, pessoas, é o ex-CEO da Unilever, ele fez esse movimento e compartilhou nesse livro, e ele diz o seguinte, a palavra coragem vem do francês cor, que significa coração. E a capacidade de a gente pensar que os negócios também são ambientes de afeto. E eu não quero que esse papo pare aqui, e por isso eu queria convidar vocês para continuar esse papo com a gente. Vocês sabem que eu tenho essa vida dupla, que eu amo tanto, e aqui, através desse Mentorias VC, você consegue agendar para a gente continuar conversando, para a gente continuar trocando. Vocês ainda podem nos seguir nas redes sociais, Manu do B, Somos a Power, Bumit BR, e ali vocês vão aprender mais sobre negócios, economias e sustentabilidade. A palavra é, não é quando ela vem, mas é quando cada empreendedor e cada empreendedora, cada negócio vai fazer a sua transformação. E aí, vocês estão preparados? Obrigada. Obrigada. Sem pergunta, os comentários me falaram que eu tenho um minuto. Você pode voltar dois slides, gato? Esse. Tirem foto e curtam, pessoal, vocês vão se apaixonar. O problema é esse. Não por isso. Pessoas, alguma pergunta ou comentário? Puxa aqui que a gente bate um papo. Obrigada, tá? Puxa aqui que a gente bate um papo. 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 Puxa aqui que a gente bate um papo.